E todo mundo passando algo que já é toda hora, eu falei, porra! Mas Natal, véi, não tem como, mano, a galera, véi, tem que comprar os bagulhos, os caras preferem morrer do que não comprar, mano. Não tem quebra, exato, não tem como, véi. Eu soltei uma tosse lá, todo mundo me viu estranho. Acho que não foi por causa da tosse, não, acho que as pessoas olham estranho pra você sempre, só não percebe. Ah, mas eu percebi por causa da tosse. Oh, moço, vai devagar, só porque eu deitei seus amiguinhos, você quer me cobrar agora. Eita! Você tá vendo, Rafael, como eles são maldosos comigo, só porque eu deitei todos eles antes. Eita! Eu não posso entrar no component, com phantom present? Dark spirit tulip has invaded, beleza. Isso aqui é um inimigo? É a biga biga ou a biga biga? Olha, ele tá vindo ali, olha, Rafael. Meu Deus! Para, moço! Por que você tá de com os clãs vermelhos aí? Porque essa roupa é muito boa. Eu só faço parte dos headbrands aqui, Fefo. Entendi. Deixa eu te contar o que aconteceu com eles. Os headbrands que não gostam daquele tipo de gente. Eu quero que ele se foda, Rafael, dá pra ver com o boss por aqui. Ai, meu Deus, eu tô indo aqui! Você foi invadir, Diz. Você não bate no moço. Você não bate no moço. Eu não vou cobrar, Diz. Eu não vou dar resposta pra ele. Ah, Rafael, por que que os bichos não batem em... Por que que você foi teleportado pro bicho? Porque você tem que usar uma coisa especial pros bichos atacar o cara que te vadiu. Ah. Desvia? Eu tô fudido pra bater nele com essa arma aqui, né, mano? Tá. Essa arma dá pra isso. Pior que ele me fudeu. Ele falou... Ele me invadiu bem na hora que ele tá no Convenant. E eu gostei que ele te mandou um tchauzinho. E o cara, ele é tão covarde que ele faz build de destreza. Só pra ficar batendo rápido que nem um corno. Faz build de força no PvP, caralho. Quero ver. É, mas pôde lá, grupo. Responde o que? O Pedro disse que ele vai sumir por um mês. E perguntou se quer... Eu perguntei se tentarem causar ou a campanha causar. Ah, a decisão de todo mundo, né? Não é minha. Então, mas é pra votar, né? Tipo, o Cristóli e a Marcela também. Cara, dá pra deixar a Marcela na de quinta. Porque se for o caso, tipo assim, Ah, vou ficar sem jogar. Não, não vai. Tem dia quinta. Espera. Cara, a dia quinta tá legal pra caramba, né moral? Cara, ficar sem jogar, ninguém fica, né? Com três mesas por semana. É. Não, e a gente sabe que final de ano é um pouco mais complicado pra reunir todo mundo. A gente sabe, já é esperado. Mas ele vai pra cidade da mina dele, que é em Minas lá. E ele vai conhecer a família dela, né? Então é meio foda. Ô, galera, peraí que de domingo tem três horas jogar aqui com a galera. Isso é foda, meu irmão. Virilidades? Com vocês não é assim? Eu também acho. E o negócio aí é isso aí. Mas eu sou esquisito. E eu não tenho namorada. Tanto que eu avisei minha namorada. Eu falei, ó, é o seguinte. Eu tenho três dias que eu tenho que mestrar pra galera. Bom, quando eu comece, o dia que ele comece pra mim. Eu falo assim, quando você fala mestrado, o que você quer dizer com isso? Eu faço mestrado. Eu faço três mestrados. Eu expliquei pra galera como é que funciona. Eu assisto para esse jogo. Eu falo, é tipo um jogo, mas é mais um exercício em grupo. É uma dinâmica de grupo onde nós temos uma história em conjunto. É uma dinâmica de grupo onde nós temos uma história em conjunto. Eu falo, é uma dinâmica de grupo onde eu estava indo. É a casa do Mateus. Ah, não sei, é verdade. Pariu, vai tomar no cu. Cara, é chovendo. Chovendo pra porra, inclusive. Chovendo aí? Mano do céu. Cu, meu Deus. Domingo choveu pra caralho aqui. Bichos desse lugar. Mano, será que vale a pena farmar pra pegar mais status? Não, né, velho? Muda quase porra nenhuma um ponto, dois pontos. Tereia que farmar uns dez pontos. Só te falei, a melhor coisa que tem que farmar é farmar player. Tu não tem nada a perder quando você invade os outros. Não, tudo bem. Mas mesmo assim, vale a pena farmar? Independente do método. Não sei se vale. Vale. Tipo, quanto tempo eu vou demorar, entendeu? Tipo, não é mais fácil ficar tentando o boss que eu mato mais rápido? Tipo isso. Essa conta. Ah, tá. Entendi. Quantos pontos eu teria que eu pode fazer alguma diferença? Uns dez, entendeu? Você quer terminar o jogo rápido? É isso que você está falando? É, tipo... Eu quero matar esse boss. Como eu não tinha a prioridade de terminar o jogo rápido, pra mim eu farmava. Mas como você quer terminar o contor de tempo próximo, talvez não vale a pena. Pra ir pro próximo não, pra terminar aí de vez. É, não, é porque assim... Meu ponto é... Cara, um level não vai fazer a menor diferença. Deve ser tipo uns dez levels. Levels, levels, whatever. Às vezes um level faz toda a diferença, quando um level falta você tem que trocar de arma pra uma arma mais foda. Eu, mas que arma mais foda que tem agora, entendeu? Nesse ponto do jogo? Tem alguma arma será que vale a pena mais pra esse bicho? Porque, mano, a Black Sword aqui tá mais cinco, velho. Essa espada aí é muito brava. Não, beleza. Mas dá pra buscar essa arma aí? Dá. Só matar a Black Knight. Mas ela vai valer a pena? É essas minhas perguntas, entendeu? Vai. O dano dela é muito bravo, velho. E o Move Set também é legal. Que não é essa Black Knight Sword. Não. A Ultra Great, a Great Sword. A Ultra Great Sword, se eu não me engano. Não é essa Dark Sword também. Não. A Dark Sword é excelente pra PvP. Mas como você deixou claro que isso daí não é importante pra você... E não é Exile Great Sword. Não. Não é Exile Great Sword. Você vai perder a luta mais triste que tem no jogo. Inteiro. E não é Astora Great Sword. Também não. E nem Irritu Straight Sword. Essa espada é muito boa, mas não. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Mano, ele vai ficar mais forte do que 302 e mais 229, porque, mano... Fica. Mas ela é bem mais lenta também, certo? Sim, eu tenho uma oficina de tela diferenciada. User joined your channel. Voltei. E... E... Papi... E aí, Fefo zerou? Não parei. Fui entrar na piscina, fui tomar uma cerveja. Fui entrar na piscina pra levar o cachorro pra... Pra passear. O Jota take, você vê? Eu voltei agora. Hum? Olha o que eu achei, cara. Eu achei o... Peraí, rapido. Eu peraí. Peraí que tem um fingido falando comigo. É irmão dele, eu suponho. É, porque ele tá falando de mim, obviamente, né? O Fabio daqui é muito cheiroso. Pra falar a verdade, é uma das coisas que... Uma das únicas coisas que elogiam a de mim. Não falam que eu sou bonito, mas falam que eu sou cheiroso. É... É... Outra coisa que eu não entendi também. Hum? É... Se eu tiver só 18 pontos de destreza e colocar todo o resto em força... Vale a pena? A única... Pra essa espada... Pra essa espada aqui que eu tenho agora. Sobre aquele que eles tem pra você... Porque ela é C em força e D em destreza. E eu preciso de no mínimo 18 pra usar ela. Sim, vale a pena. Ela vai ficar mais forte. Ah, vai dar pra acertar? Sim. Porque dá pra redistribuir os pontos, né? Sim. A merda é que não dá pra fazer outro save, né? Pra ver se fica melhor. É... Aparentemente tinha um jeito de bugar isso e fazer, mas... Cara, tinha gente que tava sendo banida por isso. Será que... O meu ponto é... Será que vale a pena todo esse trampo, pô? Porque, mano... Nem no... Nem no... Nem no... No coiso lá, no pontife, mano. Eu penei assim pra matar o bicho, véi. Aqui ia ser mais difícil do que ele, né, Fefo? E esses daí são dois, né? Que tão dando contra você. Que tão dando contra você. É porque a boss fight do pontife é... É... É muito icônica, sabe? Do Sully, mano. Excelente, falando que trabaja bem. Car,哈哈. Um. Si,阿fen daí! Um, então eu ouviu... Um. TCTOR1 Um... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t 40 pontos de força 40 pontos de força É o básico Daí você monta o resto da build Tu quer fazer build de força, né Fefo? É, eu vou Eu não quero Eu gostaria de evitar trocar essa arma Que eu tenho agora Ahn Coloca 40 de força Precisava de 18 de destreza Se não me engano pra usar ela 18 de destreza então Coloca 30 de vitality Pra ter o soft cap de vida Você vai ficar com mais vida que você tava antes Vitality? Não, vigor Vigor, vigor, vigor Não, é vida mesmo, é vitality Não, é vigor, é vida Vitality é o que? Vitality é equipeload Ah, então é isso ai Hum Coloca 30 de vigor então Tem 16 pontos Tem 16 pontos? Eu, deixa eu ver aqui Endurance, quanto você tá? Deixa 14 Endurance Ah, meu mario É um travesti aí que voltou Não precisa de mais vitalidade que isso Inteligência Tá nova Ah não, tem que ser honesto Inteligência Ele precisa muito mesmo Vai Tu não vai usar magia né Fefo? Não Ah, então não precisa colocar nada O resto eu colocaria em destreza O resto Destreza? Mas O resto eu colocaria em destreza Sério? Pensando em que, TT? Eu entendo Escalonamento da arma Mais dano Porque já tá no soft cap de força E se você quiser eventualmente Se você pegar uma espada de boss Vai gostar pra caralho, tá? Mas isso aqui não deveria tá pelo menos branco assim na estamina? Hã? Tá vermelho do jeito que tá É porque você se reduziu Se tiver branco volta pro jeito que tava Fefo Ah, eu não sei Não tá escrito no lugar nenhum Pra corrigir a build Ô, TT Ô, TT Gente que tá porrigindo Não precisa de mais difícil Não TT, você não acha que Seria bom ele pegar alguma coisa Pra ele aguentar mais peso Pra usar uma armadura melhor? Mas ele não precisa usar uma armadura pesada A questão desse jogo é que você não precisa E você tem anéis que diminuem a carga né Então, mas usando esses anéis Ó, usando o anel As pessoas tomam mais hits do que outras É Veja bem Eu tô falando sério Não, é true isso Mas é pra isso que você aprende a rolar Você vai ver Mas é que Às vezes não é possível Bicho muito nervoso É Não dá Esquece Ó, vamo lá A mecânica não ajuda É É que eu não sei assim Tem que pensar nisso também A gameplay dele é diferente da de nós Ou, sei lá Tem gente que joga de mago só E tipo, foda-se Precisa ficar sabendo rolar É que eu É que eu digo por mim assim Eu sou extremamente agressivo Então eu pulo no bicho ali Então eu gosto De conseguir aguentar um pouco mais de porrada Então eu gostava de usar armadura Tipo, tudo pesado E a porra ao seu co Ah, não Eu não usava coisa pesada Oi? Ó, meu esquema é Desviar de um golpe e bater 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 Eu vou rolar pra desviar do golpe É que tipo, tudo depende muito do gameplay Que o TT parece um pouco mais técnico assim Dá mais dano Desvia mais Eu gostava mais da trocação intensa É, você precisa ter armadura pesada Não tem jeito Mesmo que você não desvie tanto Você imagina que você deve bloquear mais Do que diz da Dodge É, até que dava bastante Dodge Mas... Pra dar real, tá Eu gostava de deixar a força e a destesa 40 Porque eu usava duas armas, tá Eu usava uma arma de bleed Que estaca com Dex E... E... Lucky E usava... Trocava as vezes pra arma de força Dependendo da... Com quem eu estava lutando Ah, mas você tem que pensar também, Rafael Que você... Sei lá Você farmou até o nível, sei lá 120 Tipo, ele não... Ele provavelmente vai terminar o nível Nível 90 Nível 90 Nível 90 Nossa, mano Acho que eu terminei o jogo no 140 Hahahaha O... O máximo que eu chegava era 110 Mas cadê a DLC, né? Mas cadê a DLC No jogo normal eu terminei em 90 Não, então É, vamos lá O máximo que eu chegava era 110 Justamente porque... Senão você não encontra o PVP decente 13 pontos Vale a pena colocar em destreza Pra aumentar mais o dano da minha arma? Porque ela tá mais fraca agora Não, acho que vale É, você tem que pensar no seu gameplay Do que que você quer fazer... Mas eu não manjo dessas porra aqui, velho Não adianta O jogo não explica isso daqui Não, tudo bem Mas você pensa Você quer tomar mais dano? Você quer aguentar mais dano? Você quer ter mais estamina pra rolar mais? Tudo depende de como que você quer dar dano Eu preciso Estamina eu preciso Ele já vai aumentar mais dano porque a gente já aumentou a vida dele É, estamina eu preciso Eu acho que você não precisa colocar mais que isso Eu acho que você não precisa colocar mais que isso Eu tava com... Eu tava com 22, ó Dá pra ver o tamanho da borra de estamina ele colocar? Acho que não Não Mas tem que colocar todos os pontos uma vez? Sim Sim É que eu realmente não Não lembro Quanto tinha de estabilidade Mas eu tinha bastante Eu tinha 22 Agora a gente tá falando de ficar com 14 E aí eu tenho 14 pontos pra redistribuir ainda Vitality eu tinha 16 também Acho que isso eu preciso manter Porque senão eu não uso nem a armadura que eu tenho Porque eu tava no 69% Mas a gente não vai fazer diferença 69 pra 70 muda o role Aí ela vai voltar a defesa pro que tava E vai aumentar meu dano O que a gente fez aqui foi diminuir Minha estamina pra dividir entre força e destreza O que a gente fez É, é uma boa Pode ficar melhor De força e vida, desculpa É, agora tem aquele detalhe Agora você vai ter que 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 A paragem fica pulando que nem um retardado É, você vai ter que ficar desculando o rolê Você não pode ficar rolando do lado do boss que nem um idiota Mas eu rolo pra desviar do golpe dele Ah, mas você aprenda quando desviar Não fica rolando, tipo, gratuito Já morreu 50 vezes nele, tipo Não, não Você sabe quando ele vai atacar 145 Tá com quantas aí agora Vai quase pra 30 Mas 4 mortos vai pra 30 Ah, vamos ver o que que sai aqui Qualquer coisa eu farmo umas almas aí É, porra Pega tipo 45 de força Um pouco mais de Pra voltar Do mesmo jeito que você tava de vitality Porque a mãe do Joka tá ali Alô, deitada Ô, Fefo, você não matou a Dencer? Matei A armadura dela não é melhor que essa bosta aí? Armadura? É Ele não comprou a roupa dela, acho Mas ela cai ou eu preciso fazer? Não lembro Você fala com a Dá pra cidade e conversa com a velha E você fica com uma bundinha bem gostosa Com a roupa dela, né? Porque é de mulher Fica mesmo Tá rindo por que, piranha? Com a velha ou com o tio da cadeira? Com a velha A velha da cadeira Era o tio do trono Eu não me engano, é ela que vende Ah, é? Achei que era ali em cima É com o cara da cadeira? Não, ela é caralho Eu falei? Aham Dancer Crown É isso aqui, né? Dancer Armor Eu não lembro se ela é melhor que a sua Mas eu usei um tempo a armadura da Dancer Porque ela é muito levinha É só ver o torso aqui 10.5 Ashen 1 Vai fazer a espada do Artorias Eu é 12 A minha mais forte, irmã Essa fala em Night Mas é bem mais pesada, né? 9.2 9 O dela pesa 3,5 Era por isso que eu usava a armadura da Dancer Porque eu usava uma espada enorme Muito comprida Não faz com, caralho Ah, dela é 7 Palma do Sif É, com o Sif Não, suave então, pô Ashen 1 Palma do Sif mesmo, né? Sim O Jedi? E você upa ela com... Não, o Sif, né, caralho Sif não pode ser Jedi Eu tô tentando entregar o Enchanted Amber pra esse velho corno aqui Ele não tá aceitando? Nossa, que arma que ela vive Fefo debaixo dessa daí? Não, cara Wait, hammer de Vorge? Não, a esquerda dessa daí Do Vorge Machete do Yorne Ah, do Yorne Chegante Nossa, velho É muito forte Quanto pesa? Wait, cadê? Me mostra aqui Ali, 19 É que essas aqui não dá pra melhorar elas, né? Então, tipo Você vai usar o status que tá aqui, né? Dá pra melhorar, sim Não, não dá Tem um Blacksmith especial lá Que faz Divine Web Tem Ó, porque eu guardei Não, tem a Amber Eu guardei a do Dancer Tá, mas ele não tá aceitando aqui, meu Essa aqui é, acho que é do... Esse aqui é do... Não é com ele, eu acho Do Watcher Não tem outro Ferreiro, Rafael? Eu não lembro Você usava esse machado aqui, né? Tem, tem o... Só que ele fica no... Não Do Dragon Slayer, não era? Não, eu não aguentava ele Eu usava o Great Axie Eu usava a armadura do Dragon Slayer Ah Eu não, eu usava a armadura do... Hum... Ô, Fev Oi Quando você coisou aqui o... O Red Dead, você colocou que áudio? Ou vocês, no caso, né? Não sei o que... Quase em áudio? Eu não sei, tá falando vários tipos de áudio que eu fiquei confuso É que tipo de ideia Deixa bem baixinho que eu te falo no ouvidinho Cala a boca, Matheus Fone de ouvido, sei lá Headphone Ah, é aniversário dele hoje Não pode Sei lá, mas coloquei... É... Headphone É, né? Pra fazer a versão Cursed É melhor A versão Cursed se bate em Fantasma, tá? Eu vou mudar... Se não for Cursed, você não consegue bater em Fantasma Eu vou mudar o título da stream Mudei também, né? Dark Souls com consultoria de... Shiji Vulko E TT Vamos ver o que é bicho que sai agora, hein, guys Será que eu vou matar de primeira? Tem certeza que vai Eu? Você falou alguma coisa pra recuperar isso? Ó, isso aqui aumenta a força Deixa eu ver os anéis O que é que dá pra mexer nos anéis aqui? Não O que é que dá pra mexer nos anéis? O que é que dá pra mexer nos anéis? Qualquer arma? Não, uma daquelas armas que eu te mandei. Dagger, paring dagger, bunny knife, short sword, long sword. Qualquer uma dessas armas aí. Eu acho que eu vou usar a man serpent, great sword. Dá pra usar ela depois, ela é super boa. A mais de boa pra você utilizar é a... Eu vou colocar ele aqui e drop em qualquer lugar, long sword, drop em qualquer lugar, short sword, drop em qualquer lugar. É, porque eu já tenho essas né. Hã? Eu já tenho essas né. Aham. Ah, a da do... Meio certo, a gente tem um drop em modo de gás. É... Eu acho que eu vou usar a man serpent, inclusive. Por que você não pega na minha serpente? Você tá mal longe e se fazendo de difícil? É difícil. Eu difícil? É. Difícil. Ela tá falando da sustância. Agora o Fefo vai chegar todo confiante e vai tomar outro cacete. Ah, mas não tenho dúvida. É, é que o Fefo tava no... Mano, não sei velho. Eu teria colocado um pouco mais de estamina, velho. Eu gosto... Bastante. Vai estar dando bastante dano. Ó, você viu o Denon? O Fefão pegou o jeito. Uhum. A primeira treta já tá de boa. Aí... Aí... Ah, o do fogo não, né tio? Eu sei como ele me deu uma rasteira com a espada. É que nós temos uma rasteira. Tocam as menininhas. Hã? Não? Tocam as meninas. Aí... Ele não gostou que você foi por muito longe. Ah, que mentira. Tava rolando. Tô rolando errado. Tô sendo tão inútil que você não sabe nem rolar. Uma coisa que um bebê faz. Reclama com o One Kingdom One aqui, mano. Quem tava rolando é ele. Eu só aperto os botões. Em inglês fala Botaios. Eu gosto muito que esse jogo deixa você colocar quatro anéis. Pô, ele deveria... Ele deveria deixar... Ele deveria deixar você colocar dez, né? Eu tô tomando um cacete aqui, velho. Eu concordo com você. Eu deveria deixar colocar dez. E não ter peso, né? Porque puta que pariu. Quanto que pesa um anel? Depende de onde tá o anel. Depende de quem o anel. É. Não, não, não. Delis, por que você tá lutando com ela, cara? É, então. Caralho. Pega ele, Delis. Eu não me acostumei com essa arma ainda. Isso, chuta mesmo. Pega ele. Ah, Delis. Eu esqueci de falar. Você matou a filete, não matou? Matei. Você abriu a passagem secreta e leva lá embaixo? Sim. Para a irmã dela? A passagem? Ela corre na areia da praia. Que que tem aqui, né? Eles vão deixar ele xingar assim? Olha, ele desviou. Pega ele, Fefu. Ela tem que ficar com essa porra aqui mesmo, mano. Fefu, mata logo essa merda que eu quero jogar. Obrigado. Foi treinar e voltou até agora e não matou na matéria. É, então. Mas agora eu tô confiante no Fefu. Tá de novo. Aí, ele virou pra minha frente. Não fui só eu que mexi nos atributos, não. Nos atributos. O cara tá cobrando foi de uma forma muito braba. Pelo menos o Dennis tá matando os Homem Cobre de boa. Ah, tô. E os Homem Macaco? Correndo atrás de mim. Eles não tem arma em coração? Esses caras deviam dropar essa arma, né? Essa mesmo Serpent Sword desses bosta aqui. Eles dropam. Eles tem 2% chance de dropar. Ah, Rafael. Por que que você me desilude assim, desse jeito? E... Ué, cara. É uma chance de você achar uma chance ali no matinha de Fuchsia no Pokémon Blue. Hahahaha. Então, mas ele... É um exemplo da chance. Ele... Ele aumenta... Ele aumenta a chance conforme você tem aquele... Almas. Almas não. Caralho. Como é que é o nome daquela porra lá? Ah, moedinha. Humanidade. Humanidade. Ah, mas eu não vou ativar... Não tem moeda aí, não? Não. Pô, Rafael. Será que eu vou ter que ficar matando essa Serpentona aqui pra dropar a espada aí que eu quero? É uma boa. Essa espada é boa? Ele vai usar pra... Pra transformar numa espada muito pica. Meu Deus do céu. Vai, Dennis. Confira. Eu acho que eu... Eu já tô com humanidade aqui. Não tô. Meu pezinho também não. Não, não tô não. Ah, o... O círculo ali tá assim. Você tá cheio de macaquices, isso sim. Tá quieto, caralho. Você tá ficando louco? Um monte de dificuldade aqui de matar o... Deve ser as porradas na cabeça aqui do... Do príncipe. Tá... Tá aberto das ideias. É, deve estar na cabeça. Preciso comer alguma coisa. Já volto. Nossa, eu já falei isso agora também, mas eu não comendo de fome. Eu acabei de comer. E depois você. Eu tô precisando... Eu vou comer. Eu acho que tem uma coisinha daqui a pouco também. Eu tô simplesmente amando que eu posso ter olheiras no jogo. Ai! Nossa senhora. Dizem que o jogo é muita vida. Exato. Eu acho que tem uma espada muito repentinamente. Repentinamente, né? Ele nunca tinha feito isso. Dá uma espada bem mordida a primeira vez. Obrigado pelo negócio. Dropou! Dropa a espada. Confia. Igual o e Smith. Literalmente ok... Pera aí mano, começa a correr, caralho Cansado Cansado Agora eu entendo o que os caras usaram no pvp O reset dela é simplesmente absurdo de bom Tem aqui no ferreiro Acho que eu vou usar ela até agora Vamos ver se dá pra deixar ela bacaninha Que mentira Ué, sumiu a porra da espada? Onde vai? Aqui Ela está mais seio, o que que precisa? Mais 7 8 9 Ah, não acredito Não, não, eu vou ter que voltar pra lá, eu não creio nisso Você não acabou de pegar a espada? Sim, eu deixei ela mais nova, só que eu preciso de 3 large Titanite Shard Eu vou precisar farmar essa bosta Isso cai bastante até, pelo menos no 3 aqui, eu tenho umas 40 a dizer Dá uns pro pai aqui, mano Rola aí, ajuda a matar o mano aqui Pelo menos o meu dano não tô, tô com mais dano Vou ouvir um áudio aqui do espelho, vem Aquele sofazinho de 2 Lugares Caralho, sério que agora, eu acho que estão chamando aqui na frente, que bosta O que foi? Quem que é? Quem chegou? Não sei, tem encomenda pra chegar da minha irmã Caralho, eu tenho que deixar o bicho morrer aqui Ah mano, vai ficar assim, cansei de personalizar Mano, que... Rolê, eu tô tendo o que fazer Ai ai, pior que não era aqui Cara, eu não tô acreditando nisso O que é? 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 É? O que 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 eu vou dizer? O que é? 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 e teleporte imediatamente para atacar você. At this point, você quer continuar a dodging até que todos os projetos estão perdidos e então resumem a estratégia de antes. A única diferença agora é que Lothric vai ocasionamente shoot some magic at você, mas não muito muito. Se você kill Lorien antes que você kill Lothric, Lothric vai reviver ele para meio de 1⁄2 health e o fight vai continuar. Então é melhor tentar atacar Lothric tanto quanto você pode. Mas, Killing Lorien é ainda melhor do que só que você kill Lothric. Você pode ter vários hits quando Lothric vai para a reviver. Só que cuidado para a avião. Se você continuar a estratégia, você vai eventualmente Lothric vai devido. A especial note aqui, você pode fazer uma arma que não é acessível unless você tem soul transposed both of the soul weapons from this boss. Since this is not possible without killing the boss twice, you will only get this weapon near the end of NG+. You remain among the accursed. Sound resumed. Meu Deus, vai anotando ai viu, isso aqui é o pior lugar do jogo. Ah não, vou ter que subir para matar os mosquitos, vou encher no saco. Vamos ver, na partida aqui do desce já acabou a vitória vizinha. Vamos ver. 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 Angara é desnutrido, tadinho. O que é esse daí? Vamos ver. 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 Pode crescer, vai passar do joelho, não acredita, gata, tu vem ver. Desculpa. Ele abusa, né, porque é aniversário dele, né? É aniversário dele, né, mano. Mano, eu não posso nem me divertir e ser feliz pelo menos um dia no ano. Um dia é louco nesse ano. Então. Ah, me pareceu um chimpanzé a casa dela agora, mano. Você diz por experiência própria, né? Exato. O mesmo som. Caralho, isso aqui nunca aconteceu, velho. Isso, Fefo, mostra quem é que manda. Mas dessa vez foi pro meu lado. Vai, Fefo, você passou pra caralho, mata esse bosta, mano. Pera aí que agora... Aí, aí ó, tá vendo? Dá muita confiança, é isso aqui que acontece. Fefo fica tentando matar o boss com cabeçada, mano? Eu li na internet que é melhor. Se ligar na internet é verdade. Ah, provavelmente. Que isso? Eu, pelo menos... O bicho teleportou pra trás de mim e bloqueou minha... Minha tela. Manda um double biceps pra ele. Caralho, eu tomei todas as luzes. Mas todos os golpes. Ah, mano. Aí não, né? Tomei o golpe mais tosco dele. Caralho, existe golpe tosco dele? Existe. Porque, mano, tá muito claro que ele vai te bater e de onde vai vir o golpe. É aquele famoso que não funciona duas vezes. Não, pera. Nem no desenho, ó. Isso aí é válido. Imagina aqui no Dark Souls. Vai caralho, me dá um large Titanite, filha da puta. Que? Bom, porra, fui bem melhor que as últimas 200 vezes. Legal, eu peguei um Lucian mid. Um Luciano? Boa sorte aí, Paps. Nossa, velho. Tomei no cu muito forte. Eu falei, o cara pega... O cara falou, viu, legal, é o chaco dele, né? Aí eu falei, beleza. Daí... Eu tinha marcado que é de Zed. Daí eu falei, pega Vlad aí, velho. O cara vai de Lucian dele. Não tenho. Caralho, o cara tá no platina? Diamond. Porra, velho. Tudo bem, tudo bem. O cara não ter todos, mas... Porra. É, o Vlad é velho. De segundo, ele não tem nessa a conta. Tudo bem, então, né? Caralho, velho. Faz o maior cara que eu não jogo. Eu vou tomar um cacete daqueles, velho. Mas foda-se. Bem-vindo ao time. Alambina aqui, deixa eu se ver. Nossa, como eu perco tempo fazendo essas coisas nesse jogo, velho. É divertido, mas demora muito. Eu puço ao cotovelo. Que porra é essa? Mano, eu até... Pera, 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 pera. Eu até buguei aqui. Eu morri pros cavaleiros na escada agora. Que porra é essa? Você nunca ouviu a música do Mr. Catra que ele fala assim, meu pau não parar de crescer? Não. Você nunca ouviu essa música, é sério? Não. Eu não vi aqui alguma vez. Não sei, mas... Aí, depois de um tempo ele... Alô. Ai, que legal. Lucian e Smurf. A história da minha vida. Não, teve sim. Teve sim. Foram poucas. Mas elas desistiram. Não venha tirar os meus méritos. Não venha tirar o intirável, fala aí. Alambina aqui não se vê. Será que eu começo a desgarantir de que ele vai me bater muito? Não. Eu preciso dar aquele bagulho de stunar ele agora de novo, mano. Foi aquilo ali que me deu vantagem. Você tem que decidir. Primeiro era o anel da rolagem. Agora é o negócio que te dá vantagem. Não. É... Se você bater várias vezes nele, ele dá um stunzinho. E aí toma mó dano. Ele fica stunado. Dá um stagger nele. Só que do jeito que eu tô, tipo, tenta desviar um ataca. Tenta desviar outro ataca, não dá esse build de stagger, entendeu? Tem que dar uns três ou quatro golpes seguidos. Nossa, é fácil dar quatro golpes seguidos nesse bicho, né? Cara, na verdade com essa arma aqui ela tem um bagulho que aumenta o poise lá. E aí até daria. Mas eu teria que... Tancar, entendeu? Pois é. Tem MC Pose aí. Tão gostando muito dessa arma aqui. Acho que eu não vou... Não vou deixar essa... Não vou queimar essa arma aqui não. Vou usar ela pra PVP. Agora eu vou entrar aqui e vão só... E cobrados. Tem que pegar essa espada mais rápida que você conseguir. O mais rápido possível. Uhum. O reset dela é muito amplo. Muito bom, velho. Cara, quem que joga de Lucian Mid, cara? Vai tomar no cu, velho. Que pariu. Fica droppando Green, Tatanat Shard. Eu não quero essa merda, velho. Que pariu. Fica droppando Green, Tatanat Shard. Eu não quero essa merda, velho. E aí, papis. Agora eu cheguei sem tomar dano. É, mas eu tô tomando bastante dano aqui. Tá vendo? É o equilibrio da força. só tô rindo da minha mesmo tá ficando qual? é de 10 ah você comprou? online online é online tipo a galera ganha coisa se te matar eu acho que a galera vem com força ah não, eu tô na introdução aqui ainda é que eu mais na introdução mesmo ah é? vou louco como é que tá indo? eu peguei o cavalo eu tô ouvindo a mulher falar eu só vi os pontinho vermelho na direção eu tenho um chapéu fico feliz mano nossa fodeu você é esmorz velho e quando é? você sabe quantos larges da night precisa? vai mandar lá de mais 5 até mais 10? não, mais 10 não dá porque mais 10 é o tem que ser a placa lá é o slab eu tô falando de armas normais então mesmo assim mais 10 toda a arma é slab o ultimo ultimo nível da arma é sempre essa parada ai essa plaquinha você já tem numero limitado por jogo você tem que ir fazendo o game plus pra pegar mais mas de cabeça eu não sei não mano só da pra fazer uma arma mais 10? não, uma não é tipo 5, 6 sei la é normalmente DLC te da no final mas DLCs te dão no final só quero saber quantos titanite charge eu preciso pra upar uma mais 10 uma nova alzinha dentro da lista que eu já falei não 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 é só uma patada também que licença é, normalmente os tijerian dois slabs você consegue comprar todos então pra mim é relevante isso daí o mais importante é o ultimo só tem 5 até menos eu acho tá um pouco sensível aqui pera ai o Matheus ia falar alguma merda e já pensei na verdade mano não eu trollei muito aqui na play que play feia da porra mano o eu 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 O que é que está? Ai! Eu preciso de 9 Titanite Shards, de mais 0 para mais 5, do mais 5 para mais 6 eu preciso de um large Titanite Shard, do mais 6 para mais 10, 9, eu preciso de 10 Titanite Shards. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Ah, mano. Mas você também vai se divertir, se você quiser. Não vou te ver. Eu estou 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 te ver. Agora, vou te ver. O que é tudo que dá essa foda? Caralho, vai deixando você pegar o arrecado não, não Tem que alimentar meu cavalo, só pra curar ele, pra dar estamina, se ele tá com fome Descavalo, não morro Descavalo, não morro É uma boa coisa, já Descavalo, não morro 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, que sacanagem. Não posso matar ele depois? Ele não morreu. Ah, que sacanagem. 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 Obrigado. Ah, que sacanagem. 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 Música Música O Lucas falou que pode comer a hora que você voltar Música 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 Mas é tipo 50 cent, 50 cent, sabe, é pouco, porque você tem pouco dinheiro no jogo, então, pode ser muito. No jogo de verdade é tipo 10 dólares, 50 dólares. No jogo de verdade, né, no jogo offline. Eu invadiu um bar aqui, mas, moço, dá pra pegar o que, moço? Me deu um tênis de presente. Matheus, tem muito mais boss depois desse aqui? Não. Tá acabando. Começando em usar minhas almas que eu tenho guardado aqui. Você tá bem no final do jogo, mano. Por isso que eu falei pra você comprar a DLC, porque a DLC é muito mais difícil que o jogo normal. Mas, Matheus, eu não sei qual que é a história do 2. Claramente tem um personagem lá que eu esqueço o nome. Arthur Morgon. Mas é que se faz um, aí você trabalha pros outros aqui. É, você é um aleatório aí que só faz missão pros outros. Mas aparecem os personagens na história. Mas é bacaninha, uma da história? Porque, mano, eu achei tão bonito o gráfico. O jogo, tipo, rodando tão lisinho, gostoso de jogar. É, não. Tipo você. Bem legal. Lisinho e gostoso. Você matou, né, Feifo? Aquele boss dragão que é só você cair com a espada na cabeça dele. Boss dragão que é só cair com a espada na cabeça dele? Você tá organizando uma partida aqui que eu fiz. É, isso é normal. É a missão. Você tem que fazer isso. Não sei o que você tá falando, não, mano. Tem um boss que é o mais fácil que não tem boss fight. É só você subir num bagulho e cair na cabeça dele que ele morre. Ele saiu? Não sei do que você tá falando, não. Não, ele não saiu. É, ele não foi na Japão. É pro lado onde tá o Nameless King. Pode criar um bom jeito de pegar alma. Tem algum boss paralelo que dá pra fazer aqui? Tem, tá o Nameless King. Mas dá pra eu ir lá já? Mas esse é difícil pra caralho também, porra. Vai se foder. Esse é o mais difícil que tem. É, não, caralho. Tem outro, tem que ser esse. Tem esse dragão branco aí. É só matar. Eu não tô zoando. É só você cair na cabeça dele. Onde ele fica? É no jardim lá também? Que o jardim é o único lugar que eu não fui. Que eu lembre, né? Ele fica no... Dragon Barracks. Ah, eu passei por lá já. Sim, é onde tem aqueles bichos jogando fogo. É, aí eu bati no dragão verde. O dragão verde morreu, morreu os dois. Tem um dragão verde? Tem um verde e um branco. Aí eu entrei na casa, bati no verde. O verde morreu, morreu os dois. Calma, calma. Eu vi o lugar errado. Aqui é onde fica o... Dragon's Air Armor. Um pouco mais pra frente. O dragão branco. Deixa eu ver onde ele tá. O Dragon Barracks tinha dois dragões mesmo, mas... Foi isso que eu te falei. Falou que a botina não vina mais com a gente. Com o bumbum na água. Eu não sei se tá vendo esse aí, mas é aqui, ó. Aí o branco até sumiu. O branco ficava aqui na esquerda. Ah, Fê, foi um bagulho que eu acabei esquecendo de falar pra você. Não, não é aí, não. Falei errado. Mas um bagulho que é bom pra você usar é o Pale Pine Resign. Você passa na espada. Dá bastante dano nesse boss aí que você tá enfrentando. Bastante dano. Não sei se você tem esse item aí. Pale Pine Resign. Eu tenho três. Então, é um item bacana pra você passar na espada. Dá bastante dano nessa boss desse bicho. É... Winvern, o nome do boss. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Ah, Fefo, tem o dragão lá também. O dragão da bengala que você não matou. Pra você matar. Ele fica... Mano, esse dragão você não matou, né? Dragão da bengala. Mas tem dragão nenhum, véi. Então vai lá matar o dragão da bengala, mano. Esse bicho é muito forte. Não sei se você tá lutando. Ah, né? Eu não sei como é que ele tá aqui. Eu não tinha visto ele aqui. Hum? Hum? Onde é que fica esse bicho aí? É... Você lembra que você matou a... Aquela puta lá? A Dancer. É só subir a escada. 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 O que aconteceu com o titanite eu tenho agora? Ah, eu tenho 13 Ah, a Dancer, olha o tanto boa aqui É, é só ir pra onde você matou a Dancer, tá ligado? Você lembra onde é, né? Lá na igreja Tem uma bonfire lá Eu perdi as contas de quantas vezes eu morri nesse jogo Porque eu sou um cabaço e não batia nos baús E os baús comiam a minha cabeça Mano, eu faço em todos os baús, vem a carne sabendo E a maioria deles é... Monstro É Mimic mesmo, velho Vai lá mano, usa o Bonnie Shard Bonnie Shard não, o Bonnie sei lá o que É, mas tá do lado aqui, ó Cara, não é muito difícil esse boss não, mas ele não é dos mais fáceis, tá ligado? O que tá matando esse cara é totalmente de graça, né? Sim, só pegar uma Por quê? Porque tem aquele bicho... Aqui eu tava matando bicho pra... Não, não, não é isso que eu te pergunto que é assim Você vai descer ali pra matar o dragão, você tem que subir essa escada aí que tá na sua frente E tem aqueles bichos Sabe, que é um cara normal só... Não, volta, volta Ele era na escada mesmo Subindo É... Tem aqueles bichos, sabe, que tem um demônio cobra na... Esquerda? Esquerda? Ah, é lá no jardim Eu sei lá se é no jardim, vira esquerda aí Ok Aí você vai descer ali Ô, Fefo, tem um macetezinho, se eu não me engano, do elevador, viu? Tô ligado, mano, é um bicho muito chato Uhum Já é chato matar esse bicho aí É, então Normalmente eu não mato esse bicho aqui não, porque vale a pena Só porque eu tô juntando alma mesmo Fefo, presta atenção na próxima call aí Quando você matar o bicho, que é muito importante, velho Acredita que eu... Deberia a defesa dele e errei o outro Não vai morrer, pelo amor de Deus Ó, Fefo, presta atenção Presta atenção Tem um elevador Calma, calma Presta atenção Olha, tem um elevador na sua frente, tá vendo? Não, não, não Não Eu saí do elevador Dá pra chamar ele de novo? Ó, presta atenção Você vai chamar o elevador Quando você for entrar no elevador Você vai pisar no bagulho que faz ele descer E vai... Quando começar a descer Você vai... Engosta a cara na parede reto Que vai ter um bagulho que você vai se jogar Tá ligado? Tá Tipo, é um andar que o elevador não vai parar Você vai se jogar Que é aquela porra ali Só que se você jogar agora você morre Entendeu? Entendi Entendo no elevador Entendo no elevador Pisa Encosta o rosto na parede Aí você pula quando chega perto do bagulho É que eu errei, tá Mas entendi É que eu errei, mas beleza Eu acertei Não sei, era aqui mesmo? Não, não, não Ah, tá Ah, caralho, eu achei que era a janela, porra Aí bota Não Bota e pega o item que tá lá no chão Não lembro que item que é mais um item raro pra caralho Ah, acho que eu peguei já Já vim aqui Essa direita? Direita? É Eu já fiz isso Ah, você fez? Porra, que esse item aí era... Você falou que não tinha ido pra essa merda desse lugar aí Ah não, eu vim, eu vim Aí eu vi que, mano, não era pra cá e decidi voltar Caralho, que merda bonita da porra, mano Essa porra aqui da poison e enche o saco essa merda de poison É, então, mano, eu te perguntei isso porque esse bicho aí é muito chato, velho Muito chato, mano Peço Oi Quantos anéis você pode equipar? Quatro Quatro Nossa Mas depende também do que que você usa, né, mano? Tem uns anéis que são pesados pra porra, velho Eu lembro que tinha um anel que eu não podia usar, senão eu não conseguia segurar a minha espada Tem um anel do Ravel aí? Que aumenta a quantidade de load que você pode ter aí Equipe load, HP e Samina, tem? É, tem um da que são os dois e só aumenta o load mesmo Tem um outro que é só o equipe loader É, esse que eu uso o Ravel Aí Caralho, que cavaleiro irado, mano Ah, sério? Que você vai bater com o escudo? Eu não sei nem como eu gosto muito desse cavaleiro não, velho Eu gosto daquele cavaleiro que tem aquele espada de demônio da DLC Aquele é louco, velho Ah, esse conversão, né? Tem um cruzeiro é clássico, né, velho? Aquele lá é um demônio clássico Toma no cu, Matinho Que grosseiro Hum Hum Tem que matar ele mesmo, que lá na frente tem outro Mas esse mundo é muito louco, hein, mano Hum, hum Mas você tá dando roll médio agora ou que você tá com roll leve ainda? Não Eu coloquei esse anel que aumenta a equipe load e aí... Eu que peguei ela O do Ravel ou o Douradinho? Ah, sei lá, mano Mas fodei, tio Esse aqui, ó É, Ravel, esse é mesmo É, o do Ravel Ah O Dark Souls 1, se você tira ele, ele some Deixa o menino jogar Eita, porra Eu tô deixando, eu só tô contando uma curiosidade Não fala nada aqui não Sem querer eu tirei quando eu ia olhar o item Então se valesse aqui, eu tinha me fodido Uhum Pega logo o boss de pau, Fefo É... É que tem muito bicho aqui, eu não quero morrer Porque ele tá mó longe da Vampire Eu só sei que é sair correndo Quando você matar o boss, vai ter bonfire E se eu não matar o boss? Aí você vai levar o Fire Desculpa Eu não podia ter deixado ele pra vazar Última chance, hein, mano Que bravo Ô, tio Porra, o tio não deixou passar, velho Meu Deus, hoje você tem que ser bonzinho esse aniversário Então, hoje eu tô quase que bem humorado Esse aqui é o dragão, que é só bater, não, né? Esse aqui é outro que é luta normal É, esse aí é o... Mano, esse boss eu diria que ele é um boss intermediário, assim Tipo, não é difícil pra caralho Mas ele não é muito fácil, tá ligado? Ele tá indo no Ark Dragon? É... Não, na verdade ele é o Oceiros É... Não, na verdade ele é o Oceiros Sim Oceiros? Eu não lembro desse aí, não É um filho da puta aí É um filho da puta aí Eu dei um pau nesse boss, mano Não viu nem apanhou tanto que não viu a porta da saída Porque ele é o ladrão Só rolar e bater, né? Esse aí tomou... É, esse aí tomou muito dano do... Human Pinning Esse aí é? Esse é o opcional É, não vem fazendo isso daí em Speed Run É, Speed Run, os caras não vão em boss opcional, né? Parece muito com o Joquinho quando ele acorda Por isso que eu tive essa suspeita, porque eu nunca vi ninguém fazendo ele Nossa, parece muito com o meu cu depois da Dengue, mano Depois do que? Da Dengue A gente mija pelo cu, né? Pelo que dizem Bate nele, Fepo Deixa ele bater em você não Ele tá pegando super, Fepo O Fepo tá forte pra caralho, mano Tá dando muito dano Ele tá tomando pouquíssimo dano Olha o cu desse bicho aí, Fepo Mas realmente essa armadura fez uma diferença, hein? Entre diferença e diferença tem muito pouca diferença Caralho Caralho Se o Fepo conseguir domar esse vício dele de ficar rolando toda vez que ele é um ataque Aí não tem pra ninguém, não Uhum, pra player Não traguem as taças Uhum Mano, tá quase... Não, velho, porra Aí Ferruz uma Ember Já tô com a Ember Senão não tinha que ser HP todo não, velho É que o... O esquema Jinger aí é diferente da humanidade, né? É, você só pode usar um É Que merda, humanidade Você pode usar vários ali entre a vida insta, Fepo É que nem quando você vai chamar alguém pra sair Só um por vez Mateus Desculpa Caralho, Fepo é um deus, mano Vai matar de primeira De prima Qual é o cu desse bosta, Fepo? Tô indo É que agora ele... Fica muito nervoso de ser cobrado na última, né? Corta o rabo dele, Fepo O Dark Souls 3 não tenta de cortar rabo e pegar a arma, né? Você perusa com a alma, né? Mano, o Fepo bravíssimo Matou o boss muito fácil, velho Cadê o Lung Fire? É, estabilizou a 180 mortes e não morre mais, Fepo Pode ir, segue a calma Enfio dentro do cu, aperta a ESC Passar essas armas Ô, Fepo, não vai dar teleporte aí Ah, você vai gastar... Não, 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 beleza É que depois você vai ter que pegar o gesto Pra poder enfrentar o Nameless King Bem-vindo, host Muito bem Então, para o Hickman Ô, Jeg? Desculpa Onde é que pega o gesto? Tá da NPC em senão aí? Tá vendo? Não, mano Tem uma tumba ali onde o Fepo tava Aí você vai lá e... Sei lá, você fica de joelho Que bosta que você faz Aí você pega o gesto Depois você manda o Nameless King tomar no cu Aí ele te chama pra tomar um café E o pau cobre ferozmente Como é que é, Matheus? É mais ou menos essa a história Resumindo, é isso aí Ele tomou no cu e ele de jovem Vai tomar um café Hoje eu sou bem-educado pela hostilidade Interior Eita, pera aí gente, rapidão Eu não quero nem ver a gameplay do Dark Souls 2 Eu não quero nem ver a gameplay do Dark Souls 2 Eu não quero nem ver a gameplay do Dark Souls 2 Eu não quero jogar de pirômetro Sound muted 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 Present E como é que é? E aqui tem que descer e ganhar o gesto, é isso? Pra depois lutar com o Namelys King? Isso. Isso. E não só com o Namelys King, você vai lutar com o Ivern. Vai lutar não, né? Você só vai matar ele. Ele é um bosta. Vai ter aqueles bichos pescoçudos aí, tá ligado? Mas aí, ó, o bicho pescoçudo aí, tio. Aí, o gesto tá na sua frente, Fefo. É o 60, né? É. Isso, esse mesmo. Mas tem uns itens aí do seu lado. Esquerda. Esquerda. Fefo. Burrice. Barriou. Barriou um baú. Sim, mas tinha um outro ali pra trás. É... Tem uma passagem. Uma passagem secreta. Cadê o outro item? Cadê o outro item? Ali, ó. Ali embaixo. Tem um baú aí. Baú aí, porra. Esquerda? Aqui, caralho. Ele tá invisível. Olha, o Fefo vai subir a escada. Ah, achei que você queria me irritar. Mano... Às vezes esbuca a cabeça mesmo, mano. É porque tem um delay, né? Você fala esquerda quando eu tô olhando pra outro lugar. Aí, tem uma passagem muito misteriosa e secreta atrás dessa... Do baú. Não, do baú. Atrás do baú. Eu fico perdidaço. Atrás do baú, Fefo. Não, deve ser à direita. Aí, eu viro à direita. Não, direita. Aí, tipo, eu viro pra outra direita. Não, Fefo. Não do baú da esquerda. Do baú lá de cima. Porra, mas ele... Eu falei... Eu falei quando você pegou o item. Eu falei... Tem uma passagem secreta aí atrás. Caralho. Esse, esse aí. Caralho, que escuro aqui. Parece o cu do Joka. É, então... Orgulho e escuridão total. Coisas como blackout. Blackout, cara. Ah, não. Vou ter que se beijar. Dá pra descer sem morrer ali? É só você pegar o bonfire, tá ligado? Não é pra você ficar desse. É, lógico que dá. Só pular. Ah, porra. É só... Calma, vai devagarzinho, cara. Não, se joga logo. Não vai morrer, mano. Bonfire, bitch. Boom! Boom! Boito. Feita Night Shards. Meu Deus do céu. Ô, Fifito. Você matou o Champion Goodyear? Não. Não? Só lá no começo, né? Aquele bosta zoológico é ele, né? É, ele é o Goodyear, aí ele vem Champion. Aí, mano... Ele vem com pouquíssimos amigos. Ele não quer nem trocar ideia. É igual... É igual a gente aqui, então. É igual a gente quando ele assume a forma do urso que tá aí correndo. Ele, você tá extrapolando os limites da amizade. O que o Fefo tá fazendo? Parece que esses bichos aqui me batem bastante. Ah, tá. Você seguiu o caminho lá da... É, tô seguindo o caminho, é. Tá. É, sim, né? É, bom. Aí na frente vai ter um amiguinho, né? Você já sabe. Seu amiguinho. Vai ser o Bencio. O Goodyear. Quem? O Goodyear, cara! Ele é o primeiro bom jogo. O Goodyear é o primeiro bom jogo? É, que é ele sem ser... Não, que saca espalha em cedo. Ah, é o Champion. Champion. Ah, pera aí. Vai bater ele com duas espadadas? O Goodyear? Puta, mano. Eu achei essa luta um pouco difícil, velho. Vai ter um bicho de cristal aí, viu, mano? Chato esse bicho. Aqui é aquela primeira parte do jogo? Eu vou lá? Não. Eu tô confundindo, mano. Esse vai ser invadido por um espírito, viu, Fefo? Já fica bem esperto. Um espírito mago bem mancheiroso. Tá bom, porque eu não sei que ela. Ele, você pode summonar ele. Não. Eu acho que não. Ou não. O espírito... Todo NPC que te invade, você pode summonar ele. Se eu derrotar, sim. Esse aqui só some, eu acho. Não, só pode summonar ele, Matheus. Pelo menos. Não é assim, eu não sei. No 3, se mudou. Tô ligado, eu não derrotei nenhum. Caralho, tá acontecendo um negócio chatíssimo com o Fefo. Não, não é possível. Que bonito Junior aí, ó. Que bicho da hora, velho. Mistura de corvo com esqueleto. Você é louco? É. São bicho muito louco mesmo, mano. Esse jogo ficou errada, velho. Corri na areia da praia. Mano, mas eu gostei demais dele. Você mandou o bagulho e o play acabou. Sei lá, você mandou, eu olhei, aí eu dormi, voltei e tinha acabado. Ah, mano. O brother meu que trabalha lá na Magalu, quer dizer, ele trabalha na Netshoes, né? Netshoes, agora é Magalu. É, ele falou que, mano, aparece no bagulho. Aparece na loja e acaba, velho. Por bom. Caralho, ele tá com o nome vermelho. Não, calma. Já dá um backstab nele, Fefo. Um backstab e... Eu não dou dano nele. Agora pegou, não tava pegando antes. Peraí que tão me ligando. Acertou? Achei que eu tava acertando. Não, tio, é pra rolar pra trás. Não dá dano nele, imagina se desce, né? É, que aquela hora eu achei que eu tinha acertado. Que saudade da minha estamina de antes. Pois é, cara. Que isso, tio? Entrou lá e lançou aí. Acabei de arrumar a minha cadeira. Que sacana é esse, mano? Que da puta? Que você fez, Rafael? Acabei de arrumar a minha cadeira. Rafael, no Dark Souls 3, quando você derrota um invasor NPC, você também pode summonar ele igual no 1? Sim. Não tá igual. Pô, essa parte aqui é o começo do jogo, só que tá tudo escuro. É. Ah, você tá... Puta, essa parte é muito legal. Você vai gostar, ele tá contra o boss aí. Ele tá mais forte aqui, cuidado. É tipo um papo depois de tomar piratina pré-treino. Então, esse aí, o Gandir aí, nessa época, é quando ele era o campeão, que ele era o Bambambam ainda. Não, porque ainda sabe que ele era o Bambambam. O Bambambam? Cara do chão, porra! Ah, Dennis! Eu esqueci de lhe falar. Estou no último dodo da Dark Souls 3. Oh! Aí sim, hein, mano. Você agilizou bem aí, ó. Se eu tivesse... Eu... 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 Eu passei a parte da cidade em uma tacada só, velho. Zero dificuldade. Eu... Eu... Eu tenho que upar o Venom. Só que tá faltando coisa. Não, não te venam. O Venom é o Venom, sabe? Eu te daria um outro ponto, velho. O que? Espera. Não gasta recurso com ele. Ah, já que chegou até aqui, né? Vai dar pra fazer... Devagarinho. Dark Dimension 4. Com os outros quatro, sem ser... Sem ter... Mas eu tô falando... Do Venom normal. Não... Sim, sim. Renoma normal, cara. Não gasta recurso com ele. Tá. Na minha opinião, ele é o pior do time, mano. Não, mas o boss já é aqui ou tem a bonfire dele antes? Ele tá no mesmo lugar de antes. É que tinha uma bonfire aqui que não tem mais, né? Ah, tem... Tem... Tem bastante coisa aí pra você fazer. Tem... Ah, você vai encontrar uma bruxa aí. A bruxa de Hemwick? Desculpa, eu não tô com o Bloodborne na cabeça. É... É... A bruxa que cobra as pessoas. É, mas ela não cobra ninguém. Aqui eu já mato... Aqui eu já mato... Aqui eu matei geral já também. Porque se ele tá no mesmo lugar de antes, ele tá passando aquele portão ali, entendeu? Sim, a bruxa vai dando pra frente. Rafael, você acreditou quando o Cyberwolf mandou 32 milhões de pontos na Blitz? Não. Obviamente tá usando o bot. É... Aqui eu sumono esse bicho pra ele me ajudar ou pra ele... Pra ele me cobrar? Não, ele te ajuda, esse daí é o mestre. Ele te ajuda? Esse é o mestre que você quer usar na primeira... Também. Chega aí, mano. Nunca sumonei ninguém nessa porra. Chega aí então, tio. Swordmaster é aquele mano que cobrou a galera lá... Me cobrou você. Me cobrou você. Me cobrou. Cês tão exagerando pra caralho aí. Eu fui cobrado por isso. Você foi cobrado sim. Esse exagero, gente. Aquilo era outra pessoa, outro tempo. Outros tempos. Essas coisas mudaram. Tempo, só pra avisar. Quando ele ficar no... Puta... Fala. Fala. Fala, caralho. Vamos conseguir a casa. O move se agit... O move se agit... O move se agitou, ele tá diferente. Ele tá mais rápido. Toma cuidado. Agora dá pra dar perto... Em alguns golpes, mas eu acho que você não vai querer dar perto. Não querer, eu quero. Consegui que problema. Eu também tô tendo Uma dificuldade de dar perto e down pra caralho. Eu gosto de rique. E quando ele chegar na metade da vida E quando ele chegar na metade da vida Esse município já está rápido Ele fica mais foda ainda Meu cara não lixa Eu posso te dar chutes na cara Na cara? É? Vai que você consegue Essa lavada E tu pode Tu pode pegar essa alabarda Cara eu amo usar essa alabarda Sério pra mim Pra mim é a melhor arma do jogo A arma mais divertida Usando essa porra ai eu me sentia tipo um rubu Tá ligado? Eu imagino Aí velho É o segundo boss cobrado na sequencia De primeira Não tá de porra Mas o dragãozinho Lá também foi de primeira Usa ai Os celos Os celos Que tem o neném que fica chorando Se tinha Não deu nem tempo de ver Então pera ai você matou os irmãos? Não Eu vim farmar Ah então tá bom Aí eu perguntei pro Matheus se tinha algum boss Não pera Explora ai Continua explorando o caralho Tá louco Vou gastar essas almas Se não vou morrer e vou perder essas almas Já faz a alabarda Tem que ir pra Firelink Pra um papo? Sim tem que falar com a tia Tem que falar com a Posta hein mano No 1 Se qualquer bonfire Ele ia te dar esse help ai É porque eles quiseram criar essa parada dos npcs né Tipo enfim E se foda Vai chegar Puta Cadê Essa alabarda Essa alabarda do caralho Puta que pariu É sério Pega ela Ela é CIE Pega ela e... Pera ai Duas pra esquerda Não 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 vai pra cima esquerda Esquerda seu idiota ignóbil burro Porra eu tava aqui Você falou pra cima ou pra esquerda? E você tá indo pra direita? Esquerda! Filha da puta! Brother eu tava aqui ó Gungis Gungis Halberd Pra cima Dragon Slayers Great Axe Pra esquerda Demon's Great Axe Na hora que eu falei Daí você estava vários pra esquerda e pra baixo Então pra onde é pra eu ir? Vai na primeira da esquerda Na primeira da esquerda Pronto vai Vou o Nears Holy Sword Não, você foi pra cima agora Vai pra baixo O do Watchers A arma do Watchers Do Abysswatcher Essa arma é legal também Essa arma tem um bastante muito divertido Faz ela Isso aqui eu vou fazer da Dancer também A Dancer eu não consigo usar eu acho Voltei A Dancer é legal Mas é... Não, você consegue usar sim Você tem a contratação Essas que são Essas que são magia Do brother? A espada ali do... Hã? A espada azul ali Fefo Do... Ah Fefo, você tá vendo o machadão? Manda beijo Vai tomar um culo Lucas, filho da puta Que isso? Esse machado aí É É É É Mas o Fefo é seu É 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 Tipo Aquele move Do Artorias Do... Do... Do meu pau de óculos Não, o faca O Fefo É O Fefo, ele usou uma do... Lodi Do Lodi Lodi Lodi? É. O foda é que o Fefo, ele usou a alma do demônico ao invés de fazer o anel ou fazer o... É, o anel eu vi depois só. Eu tinha visto só o soco. Depois eu vi isso aí, eu falei, puta que merda. Vai, Fefo. Sério, ambos são legais pra caramba e você... Agora o Fefo vai matar o Nemeless King. Não, não, não. Antes de você upar. Antes de você upar. Não, só quero ver se elas podem ser upadas. Porque eu achava que a arma de boss não podia. Todas? Não, todas elas podem ser upadas. Ok, be careful, I don't want that. Equipa, equipa do Farron. Do Great Sword. Do Faraó? Do Farron. Usa com as duas mãos. Duas mãos. Não, duas mãos. Mas é que ele põe a adaga na outra. Ih, agora tá... Cuidado pra você tá velha. Vai lá pra fora pra treinar. Vai se dentro dessa caixinha, mano. Não, mano. Não, tava falando comigo no WhatsApp, lá da cadeia. Falando pra ele não fazer. Ataca com... Ataca com ali um. Só aqui com o pau de uma orando. Desculpa. Não é? Não entendi. Caralho, cadê a... Porra da saída dessa merda de suor? É... Lá embaixo, mas... Aí eu não vou acertar ninguém. Vai, Fefo. Vai matar logo o dragão. Cala a boca, deixa ele... Vai matar uma arma, caralho. Como te comprar? Não é isso. Ele não pode sustentar os inimigos? Tu vai acertar o cara que tá na sua esquerda. Cuidado. Aí... Um L2 ele dá adaga. Um L1... Dessa porra aqui. Isso é muito legal, cara. Fica parecendo uma Beyblade. Não, o Monster Star é do caralho. Experimenta agora a alabarda. Aquela dança lá? Hã? Alabarda. Tô tentando achar aqui. Muita arma que tem aqui daí. Vai matar o boss. Entendi. Você que ainda não matou o boss? Passou por ela, burro. Não falei nada. Lá pra baixo. Mais. Mais. Dragon Slayer. Mais. Mais. Mais duas. Ali ou, caralho? Aí, no meio. Aí. Duas mãos. Duas mãos. Que legal essa arma. Não peguei essa arma. Dá o... Especial. Você, gostoso. O que foi, Mateus? Dá o especial duas vezes. Aí. O que é o botão do especial? R2 duas vezes? R2. 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 Tem isso daí também no Dark Souls 1? Não. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Obrigado, Puffy. Tem abridor aí? Esquecer. 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 Experimentar o Machado. Experimenta o Machado. Manda um beijo pro Lucas aí. O Dennis te mandou um beijo. Falou outro. Com uma voz muito chateada. Pera aí. Com uma voz muito chateada. Ah, da Dancer também. Muito triste. Com uma piada deles também, é. Tudo bem, Puffy? Vai com as duas. Vai lá? Não dá pra usar duas vezes pra... Ah... Nossa Senhora. Eu só usarei isso daí, velho. É tipo o Vorvarax esse daí. Deixa que parar. Deixa que parar tudo. Deixa que parar. Pera, pera, pera. Deixa que parar tudo. Deixa que parar tudo. Deixa que parar tudo. Agora segura o botão que você fez isso. Segura. Não, pera aí. O especial. Segura o especial. O L2, né? Ele faz isso aqui só. Fica apertando aquele idiota. 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 É isso aqui que ele faz, ó. Tá, mas ele fica apertando que nem um filho da puta roubado, cara. É isso que eu tô fazendo. Não é porque você tá batendo na parede, Fife? Não. Não, essa espada é pra fazer a dança igual a Bissarino fazia também, caralho. Mas não é essa dança. Fife também diz o que ela faz. Não, mas o Fife tava parando. Ele não tá fazendo a dança completa. Não. Uma espada de fogo, outra de poison? Não. Mas as espadas do pontife, Fife. Fumou legal, mano. Acho que ele fez já. Já fez? Já fez? Já fez. O que é? Usa, mano. O que é? Tem que achar aqui, velho. Essa aí é a cara. Essa é a Pharon, não é? Great Sword? Não, essa aqui é do W's Watchers. Não, não, não. São duas. É a Gotthard. Twin Swords? Não. Não é, não é essa aí. Eu acho que você não fez, Fife. Cole Davis. E aí, Paps? Nekiri Ubadachi. Peraí, peraí. Hiroshima. Essa, essa é legal. Nagasaki? Nagasaki. Mas usa o machado, o machado. Aproveita que você passa pelo machado já. Qual que é o machado? Dragon Slayer, Ritex. Você fez o machado e a do Yarm. Você fez os dois. Ô, Fife. Aquela espada ali é a espada do ícone do Dark Souls. Você viu? Agora... Caralho, isso aqui deve dar pouco dano, né? Não, é... Recupera sua mana. Recupera sua mana. Ele mal consegue subir o machado. Tá sem mana. Ele tá sem mana. Vai recuperar mana. Mas como que... Ah, não. Vamos lá aqui. Tá. Vamos lá, Fifeito. Bora? Eu quero mostrar pra ele o que esse machado faz. Agora usa. Vai pra... Os caras fazem build de um shot com isso aí, tá? Caralho? É, os caras fazem build de um shot com isso aí. Tipo, o cara dá parry, ele faz isso e explode o cara. Não, não. Os caras são desonestos. Os TT, eles usam uma espada pequena pra dar parry, e eles trocam pra esse objeto pontiagudo e te machucam. Vai, Fifevo. Ah, deixa eu achar minha arma. Qual que era do pontife? Ah, pera, pera. Vai pra esquerda. É Moonlight, não? Moonlight eu nem consigo só. Não, Moonlight é da... 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 Mulher do... Borden... Borden... Dancers... Esse é que sai, ó. Aquele fudido lá. Aquele lá, o Bruno Fernandes. Seu Chew. Viu, Fifevo matar um NPC? Ahá. Su... Oh, o Bladeborn ali, ó. Invadiu, o cara do chapéu de pirata ali ó. Você viu? É, é o Capitão Black Sparrow. Eu acho que é Sullivan! Qual que era a outra? Profei Caralho Ele só pode fazer uma por... O cara é tão foda que ele usava duas Great Swords O cara tinha um Titan's Griff ali, rogadaço Falei, Rafael Bora, Fefo, agora é a hora, hein? Ele, pra mim, eu acho que é um dos boss mais legais do jogo O que você tá fazendo? Não tem mais coisa aqui pra olhar? Não, vai pra Dungeon lá Dungeon? Para, Matheus Não tem, não tem, não tem Sério, vai lá pra Dungeon Dungeon, para, Matheus Volta! Ele abre a porta Erolyfield? Onde eu tô foco? Não tem nada pra cá, então Pode vazar Você vai levar ele pro... Aí ele aprende o... Ele tem que aprender o negócio do dragão Pra poder ir lá pro... Já aprendeu, papai Já pegamos essa parte Já pegou? Já dei a carro quente pra ele Vai logo pra Bonfire, Fefo Mas não tem que vir pra cá? Não tem coisa pra cá? Só queria saber isso, guys Não, não tem Ah, mas não tem nada importante aí, mano Seguei pra onde? Vou sair pra jantar Logo mais, então Vai logo pra... Que? A Dungeon lá, mano Onde tem os bichos que tiram sua vida É... É do lado, é do lado É essa aí mesmo É essa aí mesmo Mas é aqui ou é na... 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 Na capital profana? Mano... Na... É... Você quer levar ele pro... Lá... Pro negócio do dragão? Pra caverna do dragão? Prazer... É, mano Ah, então é por aí mesmo É por aí mesmo Vai, Fefito Só seguir reto Ah, tá se retomando Não... Tô atrasado, inclusive Me deixa em paz Sabe o que é paz? P... A... S... Paz É... É... Eu acho que você pode ir aqui Não sei pra ali, não podia? Eu não sei pra onde é pra ir Eu tô só seguindo... Caminho normal aqui Não, mas é só... Sabe aquela parte que você sai Pra área arejada? Olha aqui A área de fumantes A área de fumantes é pra cá Onde você vai? A área de fumantes é pra cá A área de fumantes é pra cá Por que que eles encurtaram sua vida? Porque eles fazem isso É muito chato isso É... Só de olhar pra vocês É... É... Acho que era pro outro lado Quando eu olho pra você Fica maior, é diferente Uhum Bem maior Bem comprido Acho não, era pro outro lado Fefito, você lembra de ter um elevador? Não, tinha um elevador ali Mas a área de fumantes é essa aqui, ó Não é, ó O menininho vai tentar me bater aqui É, é que aí é um caminho maior Tinha um atalhes Pelo elevador Mas pode ir por aí, meu irmão Não, mas aí... Mas aí é só ele continuar reto, não é? Sim E aí virar direita Isso, virar direita e continuar reto Direita Não é pra você matar nos... Aí vai ter um monte de carinha Passa correndo, Fefco Confira o potencial Não, não, só tô tentando lembrar pra vocês o que que tem aqui Que tem um monte de bicho E aí cai e tem um gigante É que pelo caminho do elevador, papai Você já sai direto na área Ai, carai Puta puta Mas é pra ir reto e cair aonde? Tem várias caídas aqui Vários lugares pra cair aqui É, não, segue reto aí Nossa, mas o bicho ali tá... Não, era pela queda da escada ali Aquela queda lá? Tá bom Eu gosto como os bichos levantam a arma e eles conseguem mudar depois o... A direção Eles conseguem mudar a direção do golpe Nossa, não morreu Tem um bicho no Sekiro que dá voadora com os dois pés e ele muda a direção da voadora com... Enquanto ele tá no ar Então, é aqui desse bicho aqui, ó Então, tem aquela área... Com essas texturas muito bem feitas aqui, olha só que maneiro Então, tem a... Mas... Então, seguindo reto, tem umas estátuas de dragão Você tem que ir pra lá Tira essa merda da frente e segue reto Ai Ai Corre Tô correndo, mas ele tá me batendo Nossa Nossa Não era pra ter esperado isso acontecer Tem que sair correndo desse bicho antes Ai, ele me jogou pra fora do bagulho Ele me jogou pra fora da parada Ah, mano, que cara mal criado Não sei porque ele faz isso também, em vez de mim, caralho, como homem Ficar secarado Bom, vale pelo... Vamos pelo caminho mais fácil então Vamos pelo caminho mais fácil então Não, não, não Ele é 37k de arma se ele for caralho até Ah, foda-se, 37k só, mano O que? Não dá pra mim então Se tá sobrando aí, cacete Mas aqui chega lá também, eu acho Sim Ai chega mais rápido até Ah, eu tô ligado onde vocês querem É um lugar que tem umas estátuas Eu ganhei um... Isso Tô ligado Eu ganhei um emote lá também Aí tem que ir lá e fazer a parada do dragão agora, entendi Isso Aí você vai lá Vai lá, fica de joelhinho, parece um picasso Eita, não era esse elevador não, acho Acho que não era esse elevador, né? Vamos pra cá Sim, aí você pode matar o bicho Aproveita e se vinga dele Aproveita e cobre esse cara pelo pé Mata ele, cê fuu Mas se eu tô... Nada de dano nele E ele machuca muito fácil Mas se você matar ele, ele não falece mais Não dá nada de dano, tá arrebentando ele, velho É, se matar o rato era mais legal, né? Não, não era quadrado, pô Agora já foi É, agora eu não tenho ideia de quando você vai pegar suas almas Porque elas ficaram ali em cima Não dá pra subir, caralho Só pra aproveitar que tá aí embaixo também E já teleportar lá pra pegar o bonfire, né? Ah, é pra cá? Não lembro mais, mano Acho que é pra cá Pra sair é por aí O rato? Ah, aqui não tem rato Cuidado... Aqui tem escada Se eu cair é porque tá chovendo muito O FF é guerreiro, ele não desiste das almas Acho que ele não desistia Mas é gratificante matar esse bicho, velho Você já pegou o item que tem com os bichos venenosos ali na frente? Peguei Peguei Não tô bom, mano Tá falando base misto, não tá? Não, tem uns sapos esses botos aí Então, esses sapos são base mistos Eles se chamam em pedra É, tem um... Tem um mimic ali e um baú Não, ele se transforma em... você morre Ele dá curse, na real Tá louco Mas... Então se você já pegou, não vai de novo, mano Vai pra onde tem as estátuas Mas não é pra cá? A opção é pra cá Peraí, tô só ajudando o cachorro a levantar Pronto, o cachorro levantou É... não é pra cá, é pra cá ou não é? Porra, boa pergunta, velho Entra aí, vê o que que é Que é os ratos gigantes É, aqui tem uma caralhada de bicho que diminui minha vida E aí eu acho que a gente... É isso aí Vem pra esquerda e sai lá, não é isso? Acho que é isso Isso, isso É, aqui ó Aí, mano Agora faz a meditação do bruto, vai É, tem que pegar a meditação que senta e colocar nas suas pré-prontas ali Vai ficar ali pra baixo Aí eu vou deixar ele pra baixo Aí... Ao mesmo 동안 É a última O Pacto com o Dragão Agora fica aí esperando Voltei Você vai ser um saco fazer isso Quem? Vamos? o nameless king eles acham que ele é o mais legal ai eu gosto eu gosto pra caralho a boss fight dele é iradíssima tipo o primeiro dragão que tem é bem fácil bem fácil mas não precisa matar os irmãos lá pra poder passar pra ir pro nameless king não o nameless king é opcional papai tanto ele quanto o a inverno moro cara desculpa é mas o soul of cinder não é opcional não não esse é o ultimo boss do jogo é o ultimo boss do jogo e a armadura dele é legalzinha do soul of cinder é mas isso que é foda tem uma porrada de armadura da hora vocês tem que ficar usando o trap porque você não tem endurance endurance aqui depende da build joga no game plus papai é ai você põe ai em vez de você continuar essa build você vai colocando outro bagulho só pra usar a outra armadura né prefiro ter vários seres diferentes com vários bios diferentes porque eu posso invadir onde eu quiser quando eu quiser é é os opcionais são a árvore que o fefo matou o dragão da bengala ele matou também o 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 sim eu pensei nisso nesse exato momento mas tipo eu não quero dar de cara com o boss agora, tá ligado? não, você não vai dar de cara com o boss puta porra toma no cu você ta tomando golpe de atacada da ninja? quase me derrubou vei o 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